Olá, meus amores! Começando mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse laço aqui, gente, que está super tendência. Olha que lindo! Me mandaram foto, falaram, Camila, gravai esse vídeo agora, graças a Deus. Como eu falei no vídeo anterior, estou de volta depois de uma temporada sem poder gravar vídeo para o canal, que eu estava sem celular. Mas para a honra e glória do Senhor, agora estamos voltando à ativa. Graças a Deus e a todas as minhas seguidoras que me ajudaram a conquistar esse sonho. Então, vamos que vamos que tem muita inspiração maravilhosa. Esse laço eu vi através do vídeo do canal da Katia Fragnani, tá? Achei super lindo, gente. Eu fiz essa cor, assim, bem outono. Se já gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like. Seu like é muito importante para mim. Se inscrevam aqui no nosso canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, assim você não pede nenhuma dica do canal. Me sigam no meu Instagram, arroba camilamimosdacar. Você fica por dentro de todas as novidades do canal. Então, bora lá, passo a passo. Meus amores, essas fitas aqui você encontra lá no site da Cia das Fitas, tá? Aproveitem que tá em promoção as fitas da Sanjing. A fita número 9, 12,90, 10 metros. Então, aproveitem a número 5, eu não lembro. Mas tem muita coisa boa lá. Se você comprar a partir de 100 reais, você pode usar o meu cupom, tá? Que é K5OFF, tudo maiúsculo, tá aqui na tela pra vocês. Então, bora lá, tá? Esse lacinho, ele fica aproximadamente, deixa eu ver o tamanho. Embaixo 11 centímetros, tá? De pura lindeza. Então, vou deixar aqui. Para a parte da pontinha, a gente vai usar dois pedaços de 17, tá bom? Dois pedaços de 17. Dois pedaços. Aqui, eu estou usando fita dupla, tá? Camila, tem que usar fita dupla? Não, eu gostei dele mais assim na fita dupla. Fiquem à vontade pra usar apenas uma fita, tá? No caso, você usar um pedaço de 22 e um pedaço de 24. Para o meio do lacinho, 7 centímetros. Vou deixar na telinha aqui pra vocês, tá? Ponta 17, esse aqui de cima 22, o de baixo 24 centímetros e 7 centímetros. Vamos começar pelas pontas que eu acho mais fácil. Você vai pegar as duas fitinhas das pontinhas, tá, pessoal? Você vai juntar. Pega uma tesoura boa. Essa daqui não está tão boa, mas vai ser ela mesmo. E vai cortar assim, ó. Muito cuidado. Tá? Cortei. Agora, eu vou pegar e vou selar, tá, pessoal? Já sela logo. Ó, sela bem bonitinho. Cuidado. E prontinho. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vai fazer o seguinte, ó. Essa aqui, ó. Essa pontinha pra cá. E aqui, a gente vira ao contrário, tá? Então, tem que casar assim. Tá vendo? E agora, Camila, o que que a gente faz, ó. Eu vou pegar essa parte aqui e a gente vai colar dessa forma aqui por cima, ó. Tá? É só você se basear daqui, ó. Tá aqui. Coloco aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai colar. Então, você segura aqui e vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Com cuidado. E passa cola nessa região. Deixa eu ver aqui. Ó. Segura aqui e ajeita. Agora, é só você ajeitar. Camila, fica... Eu liguei minha pichola de cola quente quase agora. Camila, fica esse pedacinho aqui sobrando? Sim, gente. Fica aí esse pedacinho. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você achar que ficou aqui, não ficou igual. Pessoal, você puxa um pouco mais pra cima pra você acertar isso aqui, tá bom? Então, a gente deixa ele aqui separado. Agora, a gente vai pegar o tamanho de 24 centímetros. Tá, pessoal? Como eu falei, eu tô fazendo fita dupla, tá? Então, você pega as duas partezinhas, tá? Junto aqui, deixa eu encontrar aqui um meio, gente. Você vai encontrar um meio aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. A gente vai colar aqui, tá? Passa aqui um pouquinho de nada aqui, ó. E vamos colar meio com meio pra fita não ficar sambando, tá? Eu achei melhor fazer isso. Agora, depois que eu fiz, eu vou puxar aqui certinho e vou queimar. Deixa eu virar aqui e grudar a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó. Vou encontrar novamente o meio. Aqui tá o meu meio. Vou colocar aqui um alfinetinho. Tá? Só pra vocês verem aqui. Prontinho. Agora, o que que a gente faz, Camila? Você vai pegar, ó, aqui essa parte. Você vai colocar no meio dessa fita. Se você quiser dobrar pra encontrar o meio, eu vou fazer no olhômetro, tá? Aqui também, ó. Você encontra aqui um meio. E vamos passar a colinha, tá? Ó, preste atenção. A gente passa a cola aqui. Pode passar bem. E eu vou colocar bem aqui, ó. No meio, tá, gente? Não chega até lá no final, não. Eu coloquei aqui no meio da fita. Aquele pedacinho de sete centímetros, tá vendo? Que é o do meio. A gente vai, ó, queimar. E vai colocar aqui, ó. Tá? Em cima desse aqui, tá bom? Passa a colinha. Lembrando que o laço é todo colado. Ó. Colo aqui, tá? Prontinho. Aqui, ó. Feito isso, a gente vai começar a montar aqui o nosso laço. A gente vai usar aqui o alfinete com referência. Então, ó. Lembrando que a gente tem que ajeitar tudo, ó. Passa aqui, ó. E vou colar. Aqui, ó. Bem rente aqui do alfinete. Grudou, olha que gracinha. É assim mesmo, tá? Que no final a gente vai puxar esse pra cima. Ah, Camila, o que que é isso? É isso mesmo. Jogo aqui, ó. E colo aqui. Tá vendo? Porque eu falei que era pra gente fazer aquilo pra não ficar feio aqui, tá? Deixando aqui secar. Olha como é que ele já tá ficando uma coisa mais linda. Se quiser passar um pouquinho de cola aqui, que às vezes pode soltar essa parte. Porque a gente passou o isqueiro. Ó. Pode passar. Aqui, ó. Eu já posso tirar com cuidado. Porque eu já tenho o meu meio ali. Então, já sei onde tá. E vou deixar secando. Agora, a gente vai pegar o de 22 centímetros. E vamos fazer a mesma coisa que eu falei pra vocês. Marca o meio. Não marca o meio com isqueiro, tá? Mas se você quiser marcar também, não vai aparecer, né? Ó. Eu marco com o dedo mesmo. Venho aqui, ó. Passo aqui no meu meio. Só um pinguinho. Ó. Meio com meio. Opa. Prontinho aqui. Tá certo. Agora, eu viro e vou ajeitar. Se dá uma sobrada aqui de fita, pode dar uma cortadinha. Corta aqui, ó. Só um pedacinho de nada. Passo. Aí, aqui, vocês estão vendo que é o meu meio, né? Aqui, eu tô conseguindo enxergar o meio. Então, eu vou passar aqui. Ó. Aqui. E aqui, ó. Aproveita pra ajeitar, se for necessário. E vamos grudar. E vamos grudar aqui, ó. No meio, tá? Tá? Tá aí. Pode passar bem aqui. E, opa. Centraliza. Centraliza. Tá, pessoal? Olha só. Eu não vou usar o bico de pato, mas você pode pegar aqui, ó. Cola aqui o bico de pato, tá vendo? Cola o bico de pato e você vai passar aqui a fitinha e vai finalizar o bico de pato, tá? Aqui a fitinha aqui dentro, tá? Eu não vou usar. Aqui no meio eu não passo nada. E vou finalizar aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Coisa mais lindinha. Agora que ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Agora que eu percebi que a parte pra frente tá errada. É ao contrário. Pra não ficar aparecendo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui não é a parte da costura e da colagem. No caso, deveria ser... Aqui, ó. Tava colado assim, ó. E eu coloquei assim pra cima, né? Não é. É pra baixo. Porque você vai colar a costura pra baixo e quando você passar a sua fita vai ficar lisinho aqui. Isso que eu não vou desfazer agora. Deu pra vocês entenderem, né? Em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like e compartilha muito, muito esse vídeo. Que você vai me ajudar no crescimento do canal. Muitas pessoas ainda não conhecem o meu canal do YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!